Vale a pena anticoagular paciente com FA subclínica? Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardiopapers, e a gente está cobrindo aqui com você o Congresso Europeu de Cardiologia. Então, vê só, a gente sabe que pacientes que têm fibrilação atrial, ataque à arritmia sustentada mais comum na prática clínica, e que possuem vários fatores de risco ali, que aumentam o risco de tromboembólico, como hipertensão, diabetes, idade avançada, esses pacientes se beneficiam de você usar anticoagulação para prevenir eventos embólicos. Qual é a grande questão? Geralmente a gente vai descobrir que o paciente tem FA de duas, uma. Ou quando o paciente já teve um evento embólico, e aí o leite já foi derramado, entre aspas, ou, às vezes, quando você está ali na consulta de rotina com o paciente, você sente o ritmo irregular, no pulso, alguma coisa do tipo, faz um eletro e flagra a FA do paciente. Qual o problema? Para cada paciente desse que a gente viu no consultório, que a gente sentiu o ritmo irregular e viu o eletro com a arritmia, a gente tem trocentos que estão evoluindo com a arritmia, né, e que a gente não está vendo. Estão evoluindo ali 5 minutinhos, 10 minutinhos em casa, e você não está nem sabendo. Será que, se a gente anticoagulasse esses pacientes com essas FA subclínicas, né, que não estão aparecendo ali no dia do consultório, será que a gente conseguiria reduzir desfecho cardiovascular, evento embólico e assim por diante? Foi isso que esse estudo, NOAA AFnet 6, que foi publicado, apresentado e publicado hoje no Congresso, avaliou. O que é que eles fizeram? Eles pegaram vários pacientes idosos que já tinham algum dispositivo implantável, né, tipo marca-passo, CDI, ressincronizador. Qual é o pulo do gato? O paciente que tem um dispositivo desse, esses aparelhos, eles já funcionam, né, como um router de 24 horas que consegue captar ali arritmias, né. Então, eles pegavam pacientes idosos, tinham lá marca-passo, CDI, ressincronizador, e começavam a avaliar se esses pacientes tinham arritmia ou não. Nos pacientes que tinham episódio de arritmia atrial, né, pelo menos 6 minutos, frequência acima de 170, etc., aí eles colocavam, opa, esse paciente aqui dá pra gente incluir no nosso estudo. Beleza. Então, estou lá com pacientes idosos que estão evoluindo com arritmias assintomáticas, com pelo menos 6 minutos de duração, e esses pacientes eram divididos em dois grandes grupos. Um grupo fica no tratamento padrão, né, placebo, etc., o outro grupo vai receber anticoagulação. Anticoagulação especificamente com edoxabana, né, um anticoagulante direto, né, que já mostrou ser benéfico nos estudos como comparados com lafarina, por exemplo. E o que era avaliado nesse estudo? O endpoint primário era o tempo que demorava pra ter um primeiro desfecho cardiovascular, né, como, por exemplo, evento embólico, etc., né, esse era o endpoint primário. E o que a gente observou? O estudo, ele randomizou mais de 2.500 pacientes. Ele terminou sendo terminado precocemente. Por quê? Os pesquisadores viram que, depois de muitos pacientes randomizados, tava tendo uma futilidade. Eles viram que mesmo que eles ficassem ali até o final do estudo, não ia mostrar benefício de desfecho cardiovascular entre um grupo e outro. Quando era visto ali, o grupo que usou o anticoagulante teve 3,2% de evento. O grupo que não usou ficou em 4%, mas não teve diferença estatisticamente significante entre esses dois grupos. Então, por isso, foi interrompido precocemente. Além disso, como era de se esperar? O grupo que usou a edoxabana teve mais eventos de sangramento maior. 1% no grupo passego versus 2,1% no grupo edoxabana. Aqui, sim, com diferença. Ou seja, não teve benefício e trouxe um pouco ali de malefício. Por isso, o estudo foi terminado precocemente. Primeira lição do estudo. Tem gente que fala FA diagnosticada, FA tratada. Certo? Não é tão simples assim. Um FA que você vê ali no consultório e que você palpou o curso irregular do paciente, flagrou FA, muitas vezes o paciente sintomático, etc., é um cenário. Outro cenário é você estar usando um dispositivo como esse do estudo e que viu 5, 6, 7 minutos de FA ali perdido no dia. É diferente. A gente sabe quanto mais tempo o paciente fica em FA, maior o risco dele ter eventos tromembólicos, por exemplo. Então, não, nem todo FA é igual. Segundo, continuamos sem evidência de que anticoagulais, se equipar assim com FA subclínica, é benéfico. Terceiro ponto, e aí surge um questionamento ainda maior. Você pode dizer, não, tudo bem, Eduardo, esse estudo era idosos com marca passo, CDI, etc. Tudo bem, esse paciente até a gente vê no dia a dia, né? Mas não é aquela coisa, assim, que você está vendo vários pacientes desse por dia. Pois é, mas e pacientes que estão usando os wearables da vida, né? Os smartwatches e coisas do tipo que estão cada vez mais comuns e que muitos deles conseguem detectar a presença de arritmias como FA. E aí, esse paciente, peguei lá um paciente de 50 anos que o smartwatch detectou uma arritmia real dessa. Deveria coagular esse paciente? Obviamente, não foi essa população que esse estudo viu. A gente tem estudos específicos rolando com esse tipo de paciente. Mas fica ali a pulga atrás da orelha. Se deveríamos fazer alguma coisa com esse paciente ou less is more, melhor deixar quieto e não fazer nada. Sem dúvidas dos próximos capítulos, a gente continua a cobertura aqui no ESC. Não vai perder todos os principais trabalhos e diretrizes. A gente está resumindo aqui para você. A gente está resumindo aqui no ESC.